Uou! Ataques à guerra com o bozinho! Pô, chegamos levemente atrasados, faltando 14 minutos! Como é que está o parâmetro aqui? 3 ataques... Tive que ir no aniversário do meu grande avô hoje, 10 ataques estão tomando mil pontos. Puts, mas isso aqui já tava... O boi já foi pro mato com as cordas, gurizada! Uá, toque meu boi! O que é que nós vamos fazer um ataque colete? Colete! Não posso me enrolar! Tem que ser meio ligeiro a escolha, tô com o tempo aqui apertadinho! Pô, combinei aqui pra... Jurei que ia dar pra chegar mais rápido e não deu, vai ser no Evil Cleanettes aqui! Evil Cleanettes, nós ainda vamos puxar um miolo azul! Não vai ter muito tempo hoje pra fazer um toque meu boi mais embasado... Porém, todavia, contudo... Com agressividade costumeira, gente! Sem muita tática aqui os times, toque meu boi, tá terminando nosso tempo aí... Ueli Bjornet! Bjornet quente na pancadaria! Não tinha bala, gringo! Toque meu boi! Eu nunca me atraso, nem chego antes, eu chego no exato momento que eu tenho que chegar! Pô, aqui vai combar verde e a mulher vai entrar, paciência! Aquela mulher ali é problemática, vamos chegar colante! Não estamos com muito tempo, vamos macetar no grau aqui, violência! Toque meu boi, voadora, solcasteira! Pisando o dedão do pé! Sai, Odin! Aqui ó, envolvente, envolvente! Vou tirar isso aqui pra cá! Volvente! Esquiva, já vamos... Não te esquiva, por favor! Muito obrigado! Deixa eu jogar! Que chuva de flecha, o que rapaz? Tá atrasado aqui, tia! Que eu ligeirinho, vou mandar uma aqui... Para conhecer pessoalmente o criador... Pô, tinha duas Elisabeth! Onde é que estão distribuindo Elisabeth? Eu quero ir lá pegar a minha, tá aí uma grande morte! Good Fight, Good Night! 11 minutos ainda! Colante, colante, colante! Drica! Chega colante aqui na... Drica! Aqui! Não, escolhi o boneco errado aqui, nós vamos jogar de... De Mitsoka! Soca, soca, soca na Mitsoka! Cadê um... Um Tu! E vai ser também composto aqui... Lembrando, tive que fazer um ataquezinho para fortalecer na limpeza... Nem sei se malose vai ser útil nessa comp... Espero que seja! Não temos tempo para ver! Vai! Os caras estão lá mandando mensagens para mim! Mande mensagens para mim! Sejam membros em vez disso também! Melhor ainda, tchê! Coisa linda de se ver! Vamos farmar aqui umas pedras na vela! Na vela não, na... Essa mulher aí! Lá, toque, mevoi! Agressividade! Soco, voadora! Por que que aquela mulher não pegou mana, tchê? Que ligeirinho! Eu tô atrasado! Não me atraso! Deixa eu jogar aqui! Vamos lá! Rapidinho! Muitas mortes! Muitas mortes! Diamantovski! 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 Diamantovski no feeling! Vem quente que eu tô querendo! Uma agressividade do feeling! Plaf! 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 Perfurou bastante! Grosseira! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Aqui vai ficar na articularidade umas pedrinhas vermelhas aqui pra gente jogar o nosso charmoso em Pairas! Aqui, ali, aqui, matei ou ainda não? Quase! Aí está! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ligeirinho! Faleceu! Dá pra chegar colante aqui nesse aqui também! Madman! O man que é Mad! Jeff John Jones! Tu! Tu! Deixa eu ver o que que dá pra nós embasar! Quem é? É uma beira ou é uma freia? É uma freia! Tá com tropa daquela ali mais ruinzinha! Dá pra nós chegar desse jeito aqui, ó! Aí, que eu tenho tropas 23 ali! Sentisse! Sentisse! Aqui, vamos pegar 17 pra cá! Tá feito! Tá feito! Nove minutos! Nove minutos! Tô colante! Vamos aumentar essa vantagem! Ou não! Deixa eu ver, 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 deixa eu ver! Aqui! Toma! Diamante azul! Toma! Quente! Combinho foi quente! Foi embasado! Dá pra nós meter um varetaço ali, dá! Colocar! Aqui! Aqui! Porque aí, ó! Vamos botar o buff ali! Vamos acertar aqui! Bater aqui! Muito bem! Tá fluidinho! Aqui! A jogabilidade! Toque mevoi! Violência! Pra lá de desmedida! Agressão! Aqui! Ela já tá engatilhada ali, então vem colante! Precisa de tudo isso pra jogar, tia! Vem, Odinzinho! Agressivo! Não morreu o magrãozinho, tia! Mas tu tá me roubando! Tu tá me roubando, tia! Já vou te macetar! Aquela mulher vai morrer só no cheiro! Colante! Agressividade! Tome! Vamos, 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 vamos! Caça! Tá demorando! Tome! 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 Vem de vitória! Vem de vitória! Dois ataques ainda! Sete minutos! Sete minutos! Deixa eu ver aqui! Bera! 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 Pá! 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 Esse é aquele! Esse magrão aqui! O que que tem agora? Pra nós fazer! Deixa eu ver! Tem azul nas laterais aqui! Não! É amarelo! Tinha que ser um com azuis nas laterais! Vou chegar com a composição verde! O arroz! Hum! Não! Não! Tá tudo parecido! Times! Pô! Curió furou meu olho! Tch! Pode ser esse aqui! Baphomet! Aqui! Cadê o... Magrãozinho! Esse aqui! Hum! Corre! Corre! Macetando loucamente violência desmedida! É só no canal Amorzinho Games! Eu trago o canal da emoção! Cadê essas pedrinhas? Pedrinhas! 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 Aqui! Puxar um combi violento! Ah! Tem uma boa opção de diamante ali! Mas roxo! Não! Tô usando roxo! Vamos deixar passar esse aí! Aqui! Não vou matar hein! Aqui! Esse ataque aqui vai dar um Farofits! Estou me sentindo um Farofits! Grosseiros! Zarr! Pra mim poder meter uma no ar! Quem é que joga a fumaça pro ar? Ah! Mas aí! Tu me atrapalha! Esse aqui não vai ter a maior fluidez! Mas o que é isso? Grosseiro! É! 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 Que não teve aquele toque mevoi mais chegado! Fugite! Aqui! Ó! Vai tomar um fiascão! Tomar um fiascão! Foge! Pá! 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 Agachei bem! É! E o último pra fazer a limpeza aqui! Concluir! Faltando 13 minutos! Nem precisava ser tão rápido! Agora podemos ver com calma! Temos um ataque por fazer! Então aqui três ataques! Vão ter que pedalar mais de mil pontos! Ainda temos quatro! Um vai ser o meu da limpeza! Bem tranquilinho! Para chegar nesse grande embate PT-BR de guerras! O nosso charmoso Empires! Casinha aí! Foi um belo adversário! Porém! Não foi o suficiente para fazer frente ao nosso... SAVAJOUVES! Que é a guilda que seduz! Vamos fazer a nossa limpeza aqui! O ataque final! Ele já tinha dado ali uma... Uma limpezinha ali previamente! Para fortalecer o rolê da nossa aliança SAVAJOUVES! A aliança que seduz! De dia falta água! De noite falta luz! Deixa eu ver aqui! É uma Nornes Nath! Nornes que é um herói maravilhoso! Muito forte! Muito lindo! Espera aí que eu esqueci! Que é o bicho que tá lá! Metei uns azuletes aqui nas quebradas! Pô, meu querido! O bom News Jay! Aí está! Para concluir esse grande embate! Quase um embate PT-BR! Visto que não foi bem Porque na SAVAJOUVES! chamou apenas alguns brasileiros e não a totalidade uma pena mas foi por um motivo nobre 88 anos do mozinho avô completados hoje tive que presenciar um grande churras, um festeiro alucinado muito trago, diversão, pancadaria brigas, e está aí uma participação levemente rápida, como é que está a pontuação vamos ver quem é que fez ponto o pessoal da casinha não veio hoje nos pontos olha ali, olha ali, apesar da pressa botamos 228 tranquilinho é onde é que ficou o lobo aqui para nós fazer um bulimzinho com ele aqui depois, só para ver não, não está presente o lobo mau fez todos os ataques, senhor lobo fez, onde é que ele está onde estará o lobo mau vulcão e o bafond está aqui 177 senhor lobo mau pô, atuação um pouco um pouco debilitada nessa guerra veja bem mesmo aqui eu fazendo ataques extremamente numa pressa desmedida desmedida apenas no macete violento fizemos os pontinhos a mais para de me vender coisa que eu não quero não tenho dinheiro deixa eu ver aqui está na contagem regressiva então espero que tenha apreciado um pouquinho com pressa porém com a violência costumeira o pessoal ainda está trocando tapas aqui Raimundo reggaeton curió ainda no macete não deixam de estar acompanhando essa quarta-feira mais um quadro incrível é o quadro que alegra que aniba que agita a família brasileira que é o mozinho que ria comigo vamos estar jogando com a leões honra leões da honra honra e leões algo do tipo vamos estar colante quarta-feira vocês vão poder presenciar direitinho o nome da aliança que nós vamos estar participando para participar é muito simples esteja colante nas lives de sexta-feira às 20 horas que é o empires debate agora sim vamos estar agora com o tempo melhor para estar fazendo o anúncio os ataques tudo mais não vai ser nessa loucura totais se gostou do vídeo deixa o joinha um comentário bonito e ainda olha aqui ganhei umas boletinhas da natureza do fogo e das trevas que eu sou um cara muito trevoso foram macetados aqui mil e duzentos points aproximadamente de pura violência gostou do vídeo deixa o joinha um comentário bonito e ainda inscreva-se no canal se não for inscrito porque eu fui e o o o o o o